Fala galera, fala pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês galera E no vídeo de hoje, mais um episódio da nossa série de Discord no Xbox E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês, atualizando na verdade Como vocês usarem o Discord no Xbox de maneira correta, bonitinha, pererê, pão doce 100% funcionando, atualizado e de maneira simples Então se possível, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, vai ser pra gente O seu feedback aí na aba dos comentários é sempre fundamental E sem mais enrolação, bora lá pro vídeo Bom galera, primeiro de tudo, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que criar uma conta no Discord O que vocês vão fazer? Vocês vão abrir qualquer navegador de vocês Pode ser pelo celular, pode ser pelo seu videogame também Mas recomendo você fazer pelo seu celular pra ser mais prático Porque videogame é mais complicado Pode ser pelo PC aqui da maneira que eu tô ensinando Vocês vão entrar no discordapp.com Esse aqui é o link que vocês vão entrar, discordapp.com Mas fiquem tranquilos, eu vou deixar o link aí na descrição pra facilitar a vida de vocês E aí vocês vão ver aqui, ó, que se o de vocês estiver em inglês Vai tá aqui, ó, igual o meu Open Discord in your browser É isso que vocês vão clicar Então vocês vão clicar nessa opção aqui E se vocês não têm uma conta ainda, vocês vão criar a conta de vocês aqui, tá? Mas como eu já tenho uma conta, eu vou usar a que eu já tenho aqui Eu até criei uma outra secundária pra fazer esse vídeo aqui pra vocês, tá? Mas eu só criei a conta pra facilitar aqui o vídeo E o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão clicar aqui, ó, galera Tá vendo onde tem aqui, ó, a fotinha de vocês Que vocês colocaram e tudo mais O nome de vocês, bonitinho aqui, ó Vai ter essa engrenagem, tá, galera? Configurações de usuário Você vai vir aqui até essa configuração de usuário Vai ter essas opções aqui, tá? E você vai vir aqui, ó, até essa opção aqui, ó Conexões Veio em conexões aqui, ó Vai ter todas essas conexões aqui E essa daqui, ó, galera Xbox Se o seu não tiver aparecendo logo aqui de cara Você dá um clique na setinha Clicou na setinha? Aí vocês vão ver o simbolozinho do Xbox E o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar no simbolozinho do Xbox Tá vendo aqui, ó? Ele já até falou aqui, ó Discord agora está no Xbox Pererê Pão Doce Você vai clicar em Continuar Primeiro vamos encontrar o seu Xbox E aí você vai clicar aqui, ó Ele vai aparecer esse papaut, tá? E aí, ó, vocês estão vendo aqui, ó Que ele já aparece aqui tudo bonitinho as informações Né? Você tem que clicar aqui, ó Nesse botãozinho aqui azul em Sim Clicou nesse azul em Sim aqui Você já pode continuar E pronto, ó Sua conta Xbox foi conectada ao Discord Você pode fechar essa vanela e voltar para o Discord Beleza, ó Ele já aparece aqui, ó E você vai arrastar aqui pra baixo E clicar em Autorizar e Continuar Beleza Tudo ok Inclusive, ó Ele já aparece aqui, ó Minha Gamertag, ó Tá vendo aqui, ó Essa daqui é a minha conta secundária do Xbox Beleza? Então, aparentemente Deu tudo certo a vinculação aqui Então agora o que a gente faz A gente vai lá para o videogame Bom, galera Liguei o Xbox aqui, ó Já estou na conta aqui Deixa eu até trocar a facecam de lado Para ajudar vocês, ó Eu já estou na conta, tá? Para a gente confirmar Para ver se está tudo vinculadinho, né? Porque às vezes pode ser que deu algum erro A gente vem até aqui, ó Essa última página Aqui, ó Perfil e Sistema A gente vai até Configurações Vem em Configurações A gente dá um clique aqui pra baixo Em Conta E aí você vai vir aqui pro lado E vai vir aqui, ó Contas Sociais Vinculadas E, ó Como vocês viram, ó Já aparece aqui, ó Bonitinho aqui No meu Xbox Aqui, ó Tá aparecendo aqui, ó Tezo Bot Lá meu perfil Vocês podem ver que é o mesmo perfil, né? Inclusive Então se deu tudo certo aqui Agora a gente pode voltar pra aba inicial Beleza? Voltou pra aba inicial Agora é a novidade Pra quem viu o último vídeo A gente precisava abrir o Discord, por exemplo No celular E mandar a chamada Passar pro videogame Agora não precisa mais A gente clica com o botão do Xbox Um botão principal do Xbox A gente dá um clique pro lado Dá outro E você já vai ver aqui, ó Discord, tá vendo? Logo embaixo de como se você fosse fazer a chamada em grupo Aqui no Xbox E você vai dar um clique nele Se foi tudo bonitinho a sua conta Ele vai carregar e vai aparecer Todos os servidores que você entrou Inclusive recomendo entrar no meu servidor aí, ó Que é esse servidor aqui, ó Quebrada do Impact Tá aí na descrição Entra aí no nosso servidor Pra você interagir com a nossa comunidade E você dá um clique nele E aí, ó Aparece todas as salas de chat Que eu tenho, né? No caso do meu servidor, ó A única coisa que você não vai conseguir fazer por aqui É conversar em texto Que mesmo assim você vai ter que usar o seu celular Ou o seu computador Ou a aba do navegador ali Igual eu fiz o método Eu mostrei pra vocês Que eu não baixei nada Pra você conversar pelo chat de texto, tá? No Xbox só tem o chat de voz Então digamos aqui, ó Vou entrar aqui, ó Numa sala aleatória Eu clico pra entrar na sala Já fez até barulhinho aqui, ó No meu fone Eu já estou aqui, ó Tezo Bot, tá? E aí basta eu plugar um fone no meu controle E falar com todos eles, tá? E aqui também tem algumas opções, ó De ativar o mudo Tem a opção aqui de você alternar pro chat do jogo E tem a configuração de áudio Que é legal pra caramba Que se você achar que seus amigos falaram E teu áudio tá baixo É aqui que você vem pra arrumar, tá? Bom, mas no mais é isso Vocês podem ver, ó Que eu já até tá aparecendo ali, ó Que eu estou na sala do Discord Então é isso É bem legal mesmo Aí se eu quiser sair Eu venho aqui em desconectar e tudo mais É bem simples agora É nativo Não tem mais treta Não tem aplicativo de segunda linha É tudo oficial E é simples É show de bola Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, deixa aquele seu like Se inscreve no nosso canal Põe essa aí pra gente O seu feedback aqui na aba dos comentários É sempre fundamental Na tela final eu vou estar deixando aqui um vídeo Que como você faz Pra o jogo que você está jogando Aparecer lá no Discord Como se fosse o seu status, beleza? Tamo junto É nóis, tá nóis E fica um abraço por trás Beijinho no popote E fuiê E aí